Senhor Presidente, a equidade internacional, nomeadamente no que diz respeito à sustentabilidade da Segurança Social, não dá votos imediatos nem grandes títulos nos jornais. Mas o PSD exigiu e exigirá e insistirá sempre na sua discussão. Insistimos porque defender o sistema público de segurança social depende do contrato de confiança que se estabelece entre gerações. Esta foi uma confiança constantemente quebrada, sempre que deu jeito ou votos. Vão remendando o problema, reduzindo os benefícios nas pensões futuras, nas gerações futuras que hoje contribuem. É que essas gerações, como não se sentem no imediato, não pesam no custo dos votos. Para dissimular ainda mais o efeito e este efetivo desprezo pela equidade internacional, associaram à sustentabilidade da Segurança Social a vergonhosa narrativa da guerra entre gerações. pensões, insinuando que algum português, algum português, algum neto ou algum avô só estaria preocupado com a sua pensão e não com a pensão do outro. Foi isso que disseram e foi uma vergonha. Mas no PSD não nos condicionamos por fantasmas ideológicos instrumentais. No PSD a verdade pega-se de caras e sem falsos velcros propagandísticos. No passado, a maioria que governa rejeitou discutir a sustentabilidade de forma isenta e aberta. Rejeitaram a transparência. Aquilo que agora propomos é ainda mais claro. Queremos um capítulo próprio para a equidade internacional no relatório de sustentabilidade que acompanha o Orçamento do Estado. Que cada português possa tirar então a sua conclusão, senhores deputados. Porque não aceitamos que alguém em Portugal diga já estou à espera que não haja dinheiro para pagar a minha reforma. Fomos eleitos para assumir os problemas e para os resolver, independentemente dos votos imediatos. Se hoje esse capítulo existisse, diria, por exemplo, e na melhor das hipóteses, que alguém com 34 anos já não teria sequer reforma, nem no fundo de subosição financeira da Segurança Social. E se é assim neste tempo otimista, o que será quando chegar a pré-anunciada crise morta-água? Senhoras e senhores deputados, se votarem contra esta proposta, esta responsabilização e clarificação, é porque vos falta coragem para assumir a verdade ou porque só importa o que vale votos imediatos?